Coloca a bola! Não parei! A gente vai trabalhar na casa Tem que se vira essa porcaria também Fala galera, como está o TV? Beleza? Galera, hoje estou aqui para fazer uma trollagem com o meu pai galera Exatamente Vocês lembram daquele dia em que ele sentou na online comigo e ficou lá assistindo? Tipo... Você não está anotando, Gu Sai pai, por favor Agora você precisa anotar essas coisas que ele fala Ou cai na prova depois Vai fazer o que? Tipo, só isso? Então Já já ele vai ter que ir lá editar vídeo E eu vou ficar lá do lado dele só Falando Ai, está ruim, não, dá para fazer isso, isso, aquilo Entendeu? Você vai deixar de like, inscreve no canal Compartilha esse vídeo com um amigo seu E roda aí Ok, gente Eu vou ir lá Eu vou pedir ajuda para a mãe para posicionar a câmera Querido tchau, o Fred Sempre está aqui Mãe, 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 mãe Eu estava pensando em fazer uma trollagem com o pai Tem uma vez Que eu estava assistindo a aula aqui Ele sentou do meu lado e ficou assistindo a aula Ai, o que você vai fazer? Eu vou pegar Eu vou pegar A hora que ele vim aqui trabalhar Eu vou pegar a sua cadeira aqui e ficar sentada aqui só olhando Você não vai falar nada? Você vai ficar só olhando? Não, eu vou ficar falando, mãe Igual ele fez Então me ajuda a posicionar a câmera aqui, ó Só se eu esconder aqui, ó E tentar pôr o microfone aqui, ó Pode ser Pera aí Senhora, o que agora será que ele vai vir? Daqui a pouquinho ele vem Ele tem vídeo para editar Ó Vai ficar aqui Olha que legal Ficou só a pontinha aqui para fora Não é? Aqui, ó Ó Porque aqui está o microfone, ó Tá Ó Só para a galera entender Eu vou encaixar a câmera aqui, ó Ai, ficou só a pontinha para fora Só Só Vou tentar deixar bem fechadinho aqui, ó Vai ficar só ele aparecendo aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É que ele não vai ver Eu vou virar aqui, ó O pezinho aqui do microfone, ó Aí você encosta bem do lado dele Porque como está meio escondido aqui não vai aparecer Só esperar Isso, aí onde você está aparece Agora para trás aí já não aparece Porque aqui tem um monitor, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui está o monitor, ó Uma hora depois Uma hora depois Uma hora depois Eu vou trabalhar, Bruno E aí, cabeção? 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 De lá, cabeção? Tá à toa Não tenho o que fazer não Tenho que estudar para a prova, não? Não, não Com o meu amor Não é? A hora boa para estudar Não é não? Você quer jogar esse? Pega o Ipad. Ele quer jogar o barco junto. Ele quer sentar? Pega o sofazinho dele. Tem que colocar o sofá? Sim, eu preciso do papai do filho. Ele dá espaço, cara. Ô, Diego, eu tô colocando mais pra fora os quadradinhos aqui, ó. Pra quê? Pra fazer a abertura do barco. Como essa abertura? Pra ele ficar mais abertinho. Tá tudo bem, então. Olha aqui, Bruninho. Mamãe? Oi? Tá bom, eu vou colocar assim. Abre aí o negócio, hein, abertado. Porque tu tá com pressa, tu não lembra? Então vai, senta aí que eu vou colocar pra você. Tá bom. Abriu aí? Você quer aprender como é que faz? Pera aí, Bruninho. Ixi. Primeira coisa, ó. Ficou sem rabo, ficou... Ah, tá com peão e vendo aqui, ó. Aqui vai chamar a foto, 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 foto... Fíde aqui. Fíde aqui. Ó, aqui é o vídeo que eu vou... Ó, você aí, pai. Tá esperando errado aí. Ó, deixa em 60, tá feio. Vai ficar ruim. 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 Remove esse outro... Ó, ficou ruim. Foi horrível. Lógico, não é isso. Você pode clicar ali, ó. Apertar no... Tô, senta aí, Bruno. No... Outro... Ao invés de... Vente. Você vai no... Não dá pra fazer não, Gui. 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 Mamãe. Mamãe. Oi. Mamãe, por que tá aqui, mamãe? Eu tô aqui. Ué, mas você fechou o negócio? Não tem nada, Gui. Fechou. Abre ali o editor. Fechei porque eu tenho que limpar ele. Tem que limpar ele pra poder... Um bagulho pra fazer não. Não, Gui. Tá fazendo errado. Então faz aí. Vai trabalhar com ele agora? Não. Faz aí. Vai trabalhar com ele agora? Boa sorte aí. Como faz aí? Aqui a gente pega isso daqui? Boa. Fazer arte aí. E aí a gente pega, despausa aí? Não é isso, Gui. Não é isso, Gui. Vamos ver melhor. Tirar uma ideia aqui? Não é esse vídeo. A gente pega o outro, ó. Olha aí, ó. Não é essa, Gui. Não é essa, Gui. A gente procura. Essa. É essa. Não é só esse vídeo, Gui. Nem é esse, Pai, ó. Sim, mas não é só esse. Deixa eu editar aqui. Calma aí. Não, Pai. Não, Pai. Não, Pai. Tá horrível. A imagem ficou bem melhor, Pai. A imagem ficou bem melhor, Pai. É oito horas da noite. Eu tô com fome. Nem jantei. Pai, a imagem ficou, tipo, bem maior, bem melhor, Pai. Aí, ó. Tá ruim o jeito que você tá fazendo. Você não sabe como é que eu faço? Sim, sim. Sim, sim, sim. Você deixando o celular, minha ficou grande. Não, Pai. Tá errado, Pai. É um outro lá. 59, 58. Você quer foto? 54, 48, 47, 46, 45. Isso que já não é mais. Tá. Não, Pai. Tá errado, Pai. Ó, eu não queria te falar nada, não. Mas o Gu falou assim que hoje ele ia ver o que você tava fazendo porque ele tá achando suas edições péssimas. Pronto. Falei. Tá tudo bem, então, Pai. 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 Mas aí, então. Vai, bonitão. A gente coloca aqui, ó. Aí, depois a gente coloca... 360 nós, né? Gustavo, ó. É, 360... Não, Pai. Mas você falou pra editar, Pai. Vai fazer outras coisas lá. Vai jogar Fortnite. Mas Fortnite tá aí disponível. Sei lá, vai... Pega o Rodrigo aí pro brincado, alguma coisa. Mas o Rodrigo tá jogando. Deixa eu ir, Pai. Não, Pai, ó. Não, Pai. Gustavo, sérião, cara. Não dá, não. Caramba, viu? Mas tá ruim, Pai. Se você pegar e colocar... Pelo amor de Deus, cara. Sério. Mãe! Mãe, Pai. Fazer dentinho. Meia? Tá horrível, Pai. Não, Pai. E machucou da porta. Pai, ó. Você sabe o que eu tô fazendo? Sei. Eu não tava meia. Mamãe, tô aqui. Aqui em cima. Melhor, ó. Pega. Pega. Deixa eu ir na outra, mãe. Pera que eu irritava. Não é irritar, Pai. Ele falou. Ele falou que ele ia ver que suas edições estão péssimas. Mas estão. Você não sabe editar, não. Aqui tem, peraí. Se você quiser colocar mais pra cá, olha, também. Pra cá, pra baixo. Pra cá o quê, Pai? O volume. Você nem tá escutando. Nem eu tô ouvindo ainda. Você não tá vendo o que eu tô fazendo? Tô só arrumando a imagem que eu tô fazendo. Aqui, ó. Você puxa mais pra cá e corta tudo isso daqui, ó. Corta tudo isso daqui e deixa só o final, né? Ah, é. Vou deixar só o final. Já viu o vídeo só com o final? Coloca o vídeo lá. E aí, galera. Então foi isso o vídeo. Tchau. Fica boa. Não, não. Corta o início. Um pouco o início, assim. Porque você fala, vamos lá, Bruno. Daí você vai lá e corta, entendeu? Daí você troca aqui, ó, pra blur. Daí você coloca um blur ali, depois você coloca um color. Color. Daí você dá uma coloridinha, assim, pra ficar legal. Vai ficar parecendo o box... O vidro do box depois. O vidro do quê? O vidro do box. Bonito. O box. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas eu vou colocar aqui, ó. Distorção. Distorção. A light também. Light. Light. Aqui, ó. Não, pai. Meu Deus. Você acha que eu tô brincando aqui? Não, pai. Não, pai. Não, pai. Tá bom. Tá bom. Ele vai recortar o vídeo inteiro. Não, só o início. Só o início. Tá errado. Porque... 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 Sempre que tá errado aí. Muito importante, né? Então a gente pega só essa parte aqui, né? Tira, mãe. Que coisa. Que chata. Que cara chato. Mala. Eu morri, mamãe. Você morreu, Bruno? Sério, não. Não, não. Tá me irritando já. Não deu pro céu. Não, pai. É que tá errado. Tá bom. Sério. Sai daqui. Mãe. Mãe. Tá até você, mãe. Oh, pai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, pera. A qualidade do vídeo é pra aumentar. Pega seu celularzinho. Sai daqui. Peraí, ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, pai. Peraí. Não tá entrapalhando na casa. Tem que se vir aí que essa flor cadeia também. Peraí. 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 Peraí por mim, papai. Ai, o Bruno até foi atrás dele. Peraí por mim, papai. Peraí. 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 Deu ruim. Ai, a mãe daí, vó. Peraí. 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 Era brincadeira, pai. Era trollado. Não é aquele dia que você falou lá na minha online, do lado? Então... É a mesma coisa, pai. Tá vendo? Ah, você irrita? Peraí. 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 Esse foi o vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal. E... Sério, cara. Começou a cair um... Subiu um quenturão assim na cabeça. Assim, ó. Só porque assim, ó. Começou a vontade de pegar... Fazer a chinela cantar. Dá vontade. Dá um like. Se inscreve no canal. Tchau, e fui! Tchau, e fui!